Olá pessoal, estou aqui hoje para desejar feliz aniversário para o rato mais famoso do Brasil, não é o Mickey Mouse, não é o Jerry do Tom Jerry, não é o Pink nem o Cérebro, ele é o ratinho da televisão, hoje a cobra vai fumar nesse programa, a cobra vai fumar, parabéns ratinho, parabéns, feliz aniversário e a cobra vai fumar, olha a cobra fumando, olha a cobra.